E aí, paciente, vamos gravar essa parada. É nois. Você vai falar, irmão. Vida é assim aí. Pode falar. Fala aí, irmão. Fala mesmo, tá ligado? Fala mesmo, irmão. Fala. Fala de novo. O que você sente por aí? O que você sente por aí? O que você sente por aí? Fala isso aí, rapa. Você sente um trem assim do lado esquerdo, sabe? Sem parada? Fala aí, cara, gente. Fala aí, cara. Fala aí, cara. O bicho tá lombo. A lombra. Lombrado, bicho. Não salve pra rapaziada. Salve, rapaziada. Não, não salve pra rapaziada. Salve, rapaziada. Olha isso aqui, né, mano? Aí, fazendo freestyle no meio da pista lá e tal. Ficou doido pra caralho. É que a moleque, ele tá com a mangueira pro gasolina. Traga a mangueira pro cara. Bicho, que cara feio, mano. Bicho, beijo. Tô filmando, é eu, mano. Eu admiro pra pagar o que eu fizer, japonês. Depois é eu, velho. Depois é eu, velho. É isso mesmo, velho. Pode crer? Cardinha e tudo que é nossa, velho. Tamo junto, hein. Isso aqui foi um bagulho tão difícil. Vocês conhecem isso aqui. Vocês não vão querer esquecer, meu filho. Mano, isolamento, velho. Tô tranqueando o banheiro de madrugada, velho. Não conhecerei o orçamento do banheiro. Olha aqui o jeito que ele pegou a câmera. Tem uma câmera com a feição. Não tô vendo nada, velho. É que carinho que eu perdi, hein. Fiquei pequenininho. E aí? É que eu dormi no banheiro lá, velho. Acabou aí, velho. É um peixe, velho. Vamos colocar os reforços aí? Fina coisa. Eu estou dormindo. Tá me sentindo errado, velho. Eu estou dormindo. Fina coisa. Fina coisa. Fina coisa.